E aí pessoal do canal tudo bem com vocês imagine colocar painéis solares no seu telhado por 50 reais cada metro de painel mantendo a eficiência na produção energética e ainda de forma muito simples sem muita estrutura imagine aí colocar uma fita 3M dupla face e sair esticando rolando aí o painel um rolinho aí de painel você esticando em cima do seu telhado uma fita dupla face r$ 50 um metro de placa muito legal né essa tecnologia aí sendo desenvolvida e testada e já com instalação comercial aí a partir de estudos de um físico australiano é o que você vai ver agora aqui no canal com essa bela notícia mas antes te peço se inscreve no canal ativa o para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do salve com a galera não esquece de visitar vídeo aula galeria de vídeo aulas aí o tema controlador de carga placas e aí muitas das perguntas que os amigos fazem aqui no canal vão para nessas galerias de vídeo aula quantas placas posso colocar no controlador quantas placas precisam para tantos kilowatts tem muitas aulas lá explicando tudo isso aqui que vocês muitos me perguntam aí nas perguntas aí dos vídeos e aí já tem vídeo aulas explicando e não tem a gente faz mais aulas para os amigos e não se esquece também que ajudar o canal se torne membro participe do sorteio o próximo sorteio vai ser como eu já falei plaquinha e mais sem óculos ou no cristalinho abre aqui ó duas partes não dá para ver muito no vídeo já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa placa como é que faz para participar primeiro tem que estar como membro do canal se tornar membro está ativo na data do do sorteio e aí a gente vai colocar um post para vocês escolher o número da dezena participar com sorteio da loteria federal e o vencedor o sorteado ali daquela dezena leva essa plaquinha a gente manda gratuitamente para o endereço atendido pelos correios aqui no Brasil mas vamos para a vinheta e ver a notícia completa pois é amigos os físicos australianos eles têm certeza que os painéis solares aí de baixo custo esses impressos onde você imprime em um plástico como se fosse aí um pacote de uma batatinha de um salgadinho naquela finurinha milímetros ali de espessura menos de milímetros aí uma subfração de milímetros um plásticozinho fininho que nem um pacote aí de salgadinho você pegar esse painel impresso maleável esticar o rolo aí em cima do telhado e aí produzir o custo é de 10 dólares por metro mais ou menos 50 reais e dá para aplicar com uma dupla face videozinho aí que a gente tá mostrando vocês vão conferindo e a notícia completa vamos aqui conferir os cientistas australianos acreditam que células solares impressas ajudaram a mudar a maneira como os consumidores pensam em energias renováveis um físico australiano está liderando um esforço para ser pioneiro em um novo tipo de energia solar de baixo custo que ele acredita que poderia tomar energia renovável facilmente acessível a todos 50 reais um metro a gente comprar a plaquinha facilitaria ou não a vida da gente em maio do ano passado o professor da Universidade de Newcastle ou gasto usou células solares orgânicas impressas para alimentar pelas de monitores em uma exposição em Melbourne com menos de um milímetro de espessura preso por fitas adesivas dupla face os pais né os painéis em texturas semelhantes a um pacote de batatas fritas e podem ser produzidos por menos de 10 dólares ou seja cotação atual 50 reais por metro quadrado desta trabalha na tecnologia a mais de uma década agora iniciou uma instalação de 200 metros quadrados a primeira aplicação comercial desse tipo na Austrália e possivelmente no mundo o baixo custo e a velocidade com que essa tecnologia pode ser implantada são empolgantes pois precisamos encontrar soluções e rapidamente reduzir a demanda de energia da carga básica uma preocupação renovada à medida que nos aproximamos do outro verão aqui na Austrália diz o físico a tecnologia solar impressa baseada na impressão não é tão eficiente quanto a do silício mas se aproxima bastante e aí o custo-benefício vai compensar né pessoal só para vocês terem uma ideia a instalação comercial foi concluída em um dia por cinco funcionários e uma impressora tamanho industrial que pode produzir centenas de metros em do produto em apenas um dia pois é pessoal vocês viram aí cada dia a tecnologia vai avançando e trazendo aí novos meios para que a gente adquira essa tecnologia por um custo mais baixo de forma mais eficiente maleável veja você comprar um rolo de painel solar começar a esticar no seu telhado com a fitinha dupla face com a ajuda de uns amigos e um dia você tá lá com 200 metros de painel esticado vamos que não vamos 200 mas bote 20 metros aí que facilidade e a 50 reais um metro quantos telhados aí irregulares que não pode suportar peso e outras outras formas aí janelas painéis que você pode colar esse tipo de painel e daqui a pouco tá gerando e e ainda botar um rolinho de de painel solar debaixo do braço aí para fazer a instalação aí nós vamos dizer quando é que chega vamos aguardar pessoal toda notícia tecnologia a gente traz o que tá conversando aí pelo mundo e aguardando ansiosamente que essa tecnologia fique disponível aqui para a gente é novidade nosso amigo Robert Kemp nos mandou essa notícia aí muito obrigado Robert lá de Curitiba no Paraná valeu aí pela notícia e a gente traz para os amigos aqui no canal não esquece também que na descrição do vídeo já tá listinha completa aí com desconto de vários itens para você montar seu sistema off-grid inversores controladores de carga chaves ATS automação novidades e muito mais e também deixamos aí um link na descrição com vários descontos que estão ocorrendo agora no Aliexpress e aqui no canal você tem desconto especial clique dá uma conferida beleza chegou 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 meu povo vizinho vamos lá quem foi os seis primeiros amigos aí e sempre assiste o canal que garantir o seu salvo seis primeiros que pediram o salvo tem direito a seu recado vamos ver quem foi ele nosso amigo Fernando José do José lá de Recife Pernambuco olha confere aí o link das promoções no primeiro comentário fixado viu aproveita aí vou deixar lá um linkzinho link das promoções que clica em cima aparece um produto que responde vamos lá nosso amigo Felipe Cláudio Marcos da Santa Catarina grande abraço ao Felipe quem mais nosso amigo José Carlos lá em São Paulo grande abraço ao amigo quem esperar que vai levar quem será bora lá ei o amigo já Guiogo recebeu já o inversor disse que tirou as fotos e mandou só que não chegou no e-mail não Guiogo manda essas fotos aí para gente mostrar os amigos o amigo recebendo o inversor do nosso roteiro grande salvo também para nosso amigo já fechou lá de Manaus grande abraço nosso amigo aí agora Natal chegou com tudo nosso amigo Nilvan Jozinho lá de Natal no Rio Grande do Norte e nosso amigo Júnior Mix também curtir aí o canal lá de Mossoró também no Rio Grande do Norte valeu grande abraço a todos os amigos vou deixar aqui dois vizinhos no final não esquece de clicar ajudar o canal aí torne membro participe dos sorteios e confira aí a lista completa para montar o fio na descrição do vídeo lá embaixo do vídeo tem a setinha mais é quando você clica em mais aparece a listinha toda organizada beleza